Música Achei o vídeo Pegar uma saudade na rosa Então no vídeo de hoje eu vim mostrar Algumas coisinhas que eu comprei essas semanas Atrás em promoção Eu vi várias promoções na internet No Beleza na Web No site Época Cosméticos Então eu vou começar pela promoção Do site Beleza na Web Queria mandar um beijo super especial Pra minha amiga Monique do Facebook Um beijo amiga A Monique sempre assim Me coloca a par das novidades Nem sempre assim eu consigo Estar acompanhando os sites Ver o que tem ali de promoção Nem sempre dá Mas a Monique é muito antenada E ela sempre me avisa E eu fico muito grata Amiga de coração De verdade mesmo Obrigada por me avisar das promoções E a Monique me mandou o link Dessa máscara aqui Gente, muita gente confunde Acha que porque ela é grandona Assim é um condicionador Não é condicionador Tem o condicionador nessa versão De 750ml Mas essa aqui é a máscara Tá vendo que tá escrito aqui Tratamento Na verdade é treatment Mas é a máscara Tá bom? Esse não é o condicionador É aquela mesma máscara Que vem naquele pote pequenininho E pasmem R$51,00 No Beleza na Web Eu paguei R$51,00 ou R$51,90 Ela não lembrou certo Acho que foi R$51,00 Muito, muito barato Esse shampoo é o Bonacuri Time Restore Que é um shampoo Que é 10 plus É um shampoo Pra cabelo maduro Cabelo maltratado Cabelo, sabe Com química Cabelos envelhecidos Na verdade Pelo tempo Envelhecido por químicas também E isso tem um cheiro Ai gente Maravilhoso O cheiro é incrível Ele é bem Assim Cremoso Deixa eu mostrar pra vocês Olha só Ele quase nem é perolado Ele é cremoso Olha isso Geralmente Esse shampoo Ele vem com 250ml Geralmente no site O valor dele é R$80,00 R$100,00 E eu paguei R$19,90 E pra fechar os R$100,00 Assim E eu não pagar frete Eu peguei também Esse condicionador Da linha Color Freeze Que é uma linha Pra cabelos coloridos Como o próprio nome diz E ele é um condicionador Bifásico Tá vendo? A gente agita assim Pra poder usar É de spray Ele é bem liquidozinho E ele é sem enxágue Ele promete tirar o frizz Facilitar o penteado Sem peso E gente Eu usei ele E o meu cabelo Tá uma coisa assim Tá muito brilhoso Assim Tá uma coisa assim Muito diferente Sabe? Então Eu me apaixonei A primeira usada mesmo Muito, muito bom E eu paguei R$36,90 Nesse aqui Ele custa no site Gente Se eu não me engano Tá? Eu acho que é R$120,00 R$116,00 O preço normal E eu paguei R$36,90 Então Eu sei que os três produtos assim Deu acho que R$109,00 Valeu muito a pena Com R$109,00 Eu não compraria nem a máscara A preço normal Passando pro site Época Cosméticos Pra quem não conhece Uma curiosidade Do site Época Ele é do mesmo grupo Do Magazine Luiza E pra quem é aqui Do Rio de Janeiro Tem uma loja física Da Época Cosméticos No shopping Rio Design Que fica na Barra da Tijuca E é bem grande a loja Assim bem Bem bacana Então Um dia desses Eu fui na Sephora Com meu marido E eu gosto muito De testar perfumes na pele Geralmente eu boto Uns três perfumes E saio da loja Assim pra ver Se eu gosto de um De outro E o meu marido Faz igual Então ele tinha provado Esse perfume aqui Que é o Eros Da Versace É claro né É um perfume masculino E aí ele se apaixonou Sabe? Ficou muito gostoso Na pele dele Eu também me apaixonei E aí caiu uma promoção Na Época Cosméticos Ele custa Eu comprei o pequenininho De 30ml Ele tava custando De 30ml 195 reais E nesse dia Tava por 165 E se comprasse E tava numa promoção Que se comprasse Até 200 reais Em perfume 200 ou 210 reais Em perfume Ganhava um outro Perfume surpresa De 30ml Pra completar o valor Eu estava precisando Não foi uma compra à toa Eu comprei O Silk Infusion O óleozinho da Chic Eu adoro Vocês sabem E a minha mãe Se apaixonou Minha mãe tem cabelo fino E ela se apaixonou Por esse produto E esses dias Ela reclamou também Que o dela tinha acabado E minha mãe Ela é muito assim Gente Ela não compra produto bom Ela tem muita dó De investir dinheiro Então geralmente Eu que mando pra ela Sabe Porque ela não tem Coragem de gastar Então eu comprei O Xipra de gente Dividir Eu vou ficar com a metade E vou mandar A outra metade pra ela E esse aqui É o de 177ml Eu paguei Ai gente Eu não lembro agora Quanto eu paguei Foi 30 e alguma coisa E aí o site Me mandou De brinde O Hair Secret Do Antônio Bandeiras Deixa eu tirar ele aqui Pra vocês Verem E assim Ele é Assim Olha só Ele é assim Tá vendo Bem bonitinho A embalagem Achei super bonitinho O líquido dele É meio rosado E ele é um perfume Bem amadeirado Não sei as notas dele Eu sinto muito Uma madeira Que eu não gosto nele Ele é um pouco doce Também É mais ou menos O tipo de perfume Que me dá dor de cabeça Gostei nada dele Mas valeu a pena Porque foi um brinde Enfim O perfuminho que eu comprei Gente Até postei pra vocês No Instagram Foi esse aqui Da linha Sweet Collection Da Giovanna Baby Esse aqui é o Candy Que é da embalagem Verdinha Tem o Sherry Que é da embalagem Vermelha Tem o Peach Que é da embalagem Rosa E todos com cheiro Assim bem diferente Do que é o tradicional Da Giovanna Baby E ele é assim Ele é Acho que ele é água de colônia Ele é delcolônia Ele é muito fraquinho A fixação dele É muito fraca Tá? Quase nada Mas ele é muito gostoso Ele é frutal Sabe? Ele tem Manga na composição Manga Nectarina Romã Laranja Maçã verde Framboesa Lírio d'água E flor de lótus Ele é uma delicinha É um frasco Delícia Dá um pouquinho Tem uma pegada Meio gourmand Dá uma vontadezinha De comer ele E assim É muito suave Muito gostoso Dá pra usar em criança Sem agredir E eu comprei na Renner Paguei R$29,90 Essa segunda agora Eu tive o maior prazer do mundo De conhecer pessoalmente Encontrar a minha amiga Angélica Martins Um beijo Minha amiga Eu comecei a gostar de perfume Sabe? De ser meio doida por perfume Por causa dos vídeos Dessa mulher E ela sabe disso E eu era muito louca Pra conhecê-la pessoalmente Segunda-feira Eu pude Eu tive essa oportunidade E claro A gente se encontrou no shopping E claro que a gente foi Passear onde? Na Sephora Como é que a pessoa Encontra a rainha do YouTube Dos perfumes E não vai na Sephora Provar perfume Fomos lá E a Sephora Tava com uma promoção Pra desse kit aqui De miniaturas Vem a miniatura Do R$212 Vem do Kenzo Vem o C8 Vem o Daisy E vem uma sombra Marronzinha linda E a promoção Era a seguinte O kit Custa R$232 E eu poderia escolher Qualquer perfume De 50ml De brinde Qualquer perfume Desses quatro aqui Eu poderia escolher Qualquer um deles De brinde E eu Tô há muito tempo Doida pelo Daisy Namorando o Daisy Também Então claro O Daisy Só ele De 50ml Custa R$299 Então eu aproveitei A oportunidade E peguei Um Daisy De 50ml Gente Olha que lindo Gente Ele é muito lindo E Ele é um perfume Muito alegre Muito jovem Mas não Não é um perfume Que dá pra caracterizar Adolescente Não Ele é jovem Jovem Espírito jovem Entende? E nossa Ele é uma delícia Gente Ele é super dia Mas vale muito A pena usar a noite Também Mostrar também Esse mimo Gente Olha essa caixa Maravilhosa Quando eu olhei Eu falei Eu não acredito Que é essa caixa Gente Eu não acreditava mesmo É a coisa mais linda Eu ganhei Mimo mais lindo Do mundo Ganhei da Angélica Martins Olha isso Super trabalhada Muito bem trabalhada Assim Nossa A pessoa É muito artista Olha a caixa por dentro Super bem acabada Então gente Fico por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostou Não esquece de positivar o vídeo Que me ajuda muito 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 Beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau